Olá meus amigas e minhas amigas, esse é o canal do Atenção com os Tóis, que é o próximo vídeo. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar como fazer esse recorte aqui com os ovos. Quando o recorte, a residência está no quadro, é super fácil. A gente pega uma medida e vai direto ao que aqui, como não está no quadro, como vocês podem ver ali. Aqui dá uma medida, e aqui já dá uma outra medida, super diferente. Vou mostrar para vocês que não, isso vai ficar fácil. Vocês podem notar que aqui vai pegar uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Aqui, eu vou fazer o seguinte, para não ficar marcando em lima, eu coloco o rapaz que é um trabalho amigo, o Alex, para ele pegar essa medida, e através da dedicação, quando eu falo aqui, das duas pontas da pedra, eu vou transferindo para aqui, vou mostrar para vocês aí, isso é uma dica super fácil. Se você gostar, é inscreva-se no canal aí, não tem que ganhar o idade, meu amigo, beleza? Então, meus amigos, aqui eu coloco os porcelonato aqui na sequência, que vai ser o recorte, também transferir a medida. Então, meus amigos, agora o Alex vai pegar a medida ali, eu vou transferir essa medida para aqui para essas pedras aqui, beleza? Eu vou fazer o recorte. Então, meus amigos, para você ver aí como é rápido, o Alex vai me passar na medida lá, eu já vou transferindo aqui para essa pedra do lado de cá. E aí, simplesmente, depois de passar todas as medidas, eu vou só fazer o recorte e vai ficar tudo ok. Super prático. Super prático. Super prático. $5. Então, meus amigos, para vocês verem como ficou, olha, vamos mostrar para vocês, olha, e até o próximo vídeo, meus amigos, é rapidinho, rapidinho a gente faz, é uma coisa que vocês verem, deixando apenas meus amigos, nem de sentirem que vocês vêm no canto, porque, olha, não podem encostar o piso na parede não, para esse tipo de dilatação, se você solte o piso, entendeu? Então, a dica é super prática aí, se você gostou, deixa aquele like para ajudar a fortalecer, e não esqueça de se inscrever no canal, e até o próximo vídeo, meus amigos, a gente vai gravar também pra gente dizer isso em uma live. Fiquem todos com Deus, e fui!